Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Passando aqui para lembrar que logo mais às 11 horas a gente vai fazer uma live para que você possa tirar suas dúvidas sobre análise harmônica e na ocasião eu vou fazer a análise harmônica dessa peça aqui, dá uma escutada. Legal, né? Te espero! O link para a live está aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser essa partitura para fazer a análise, o link também está na descrição. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Até já! Valeu!